Tenho um objectivo muito claro na vida Pôr os miúdos de 8 anos a gostar de swing E os 88 a gostar de pop Eu acho que este projeto tem pernas para andar por onde quer que seja É um projeto não só português, ou seja, nós podemos tocar isto em qualquer sala do mundo Maria Paz Desde o teu fado, fado sentido, fado calado Ou seja, eu não sou um crooner dos anos 30 e 40 Quanto muito sou um crooner Do século XXI Oh, well, it's a new dawn, it's a new day It's a new life, it's a new life for me Frederico Bezze Saiba mais em Frederico Bezze A new life, a new life, a new life, a new life Música E aí Música A CIDADE NO BRASIL